O governo de Rússia, o Conselho-Ministro, aprova o projeto de decreto-governo união com o regulamento de apoio financeiro que o NBC atribui para o combatente veterano de libertação nacional. Apoio financeiro, cada EMA e da Serretão, oçam do dólar americano Ryung Hat Nulu. O projeto de decreto-governo apresenta o Rússia-Ministro, assunto combatente de libertação nacional, Zúlio Sarmento da Costa Metamale. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Atetem, decreto-governo união com o Ministério de Assuntos Combatentes de Libertação Nacional onde implementa o programa de apoio financeiro para os combatentes de libertação nacional. O Ministério de Assuntos Combatentes de Libertação Nacional implementa o programa de apoio financeiro para o combatente veterano de libertação nacional. O Ministério de Assuntos Combatentes de Libertação Nacional implementa o Rússia-Ministro de Libertação Nacional, que não tenham uma ou habitação condigna. Antes de ministro de Assuntos Combatentes de Libertação Nacional, Zúlio Sarmento da Costa Metamale, que informa, veteranos desmobilizados, Tinan-Ruanulo, Totinan-Ruanulo, Ressin-Hat, nem bem-governo se for apoio a mutucatos e da Ressin. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Ziamen. Tchau. 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 Tchau.